Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje eu vou indicar pra vocês 4 reality shows pra vocês assistirem no final do ano, maratonarem, se divertirem com toda a sua família reality show é uma coisa incrível, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vem comigo Recentemente eu fiquei viciada em um reality show novo da Netflix que chama Glow Up, depois eu vou falar mais sobre ele Por isso eu decidi falar de alguns reality shows que eu acompanho, eu acho que eu sempre acompanho reality show a minha vida inteira E o legal é que você tem reality shows pra todo tipo de pessoa, então reality show é quando as coisas não são fictícias São gravadas com pessoas de verdade e eles podem variar de gêneros, de temas, de tudo Então a gente tem desde reality shows de competição, até reality shows de makeover, até reality shows de comida, de tudo, basicamente tudo Então você tem desde Pesadelo na Cozinha do Eric Jacquin, que bombou aí na internet, milhões de pessoas assistiram Até os reality shows que eu assistia muito antes de existir streaming, America's Next Top Model, Extreme Makeover de casas, né, que era de construção The Biggest Loser, que era um reality show que tinha no Discovery, e o Discovery Home and Health era um dos que mais tinha reality show Então sempre assistia na televisão, eu amava reality show E agora na Netflix a gente tem muitos realities legais que variam entre temáticas e tudo mais E aí eu resolvi trazer quatro dos meus favoritos pra vocês e um bônus no final, então fiquem até o final do vídeo Porque vai valer a pena, prometo Então o primeiro reality show que eu queria falar se chama Sugar Rush O Sugar Rush é um reality show que é muito parecido com A Batalha dos Cupcakes Só que ele é feito pela Netflix, então ele é o original Netflix de reality shows É um reality show onde a gente tem quatro equipes em cada episódio E essas equipes vão batalhar por um prêmio em dinheiro, muito grande no final Mas eles não são episódios contínuos, então você não tem vários participantes que estão em todos os episódios Você tem sempre quatro duplas que ficam separadas em cada episódio Então você vai assistir um episódio e tem quatro duplas diferentes São sempre duplas de confeiteiros, então normalmente a pessoa que é a maior confeiteira E depois o assistente dela E aí as primeiras duas provas são sobre cupcakes Então eles têm que fazer cupcakes variados, sempre tem uma temática Os juízes vão provar os cupcakes e vão eliminando uma dupla a cada prova E a prova final eles têm que fazer um bolo gigantesco com uma temática incrível e maravilhosa E são sempre bolos absurdos com temáticas bizarras Tipo assim, tem um episódio onde eles têm que fazer um bolo que desafia a gravidade E aí as pessoas vão fazer um bolo de ponta cabeça Gente, assim, eu vivo pra isso, entendeu? Eu vivo pra assistir pessoas fazendo bolos de ponta cabeça Que é uma coisa que eu nunca conseguiria fazer Então se você ama doces, ama cupcakes, ama bolos, ama tudo isso Sugar Rush é pra você Agora, se você gosta de bolo, mas você é como eu Que só consegue fazer bolo de caixinha Talvez tem um outro reality show que vai te interessar Que se chama Nailed It Em português ele ficou traduzido como Mandou bem É uma expressão, né, americana de quando você vai e faz uma coisa que dá muito certo E daí você fala que aquela pessoa nailed it, né Aquela pessoa mandou bem Só que nesse reality show ele é uma espécie de paródia Desses outros reality shows de comida, né De cozinhar, de doces, de bolos e cupcakes Então aqui a gente vai ter uma apresentadora que é completamente louca Ela é insana, ela sempre faz comentários insanos E eles vão debochando desses programas E o objetivo é pegar pessoas que não são tão boas assim Talvez nunca fizeram um bolo na vida, né Coisas assim E aí eles tem um bolo modelo E as pessoas tem que copiar esse bolo modelo E quem chegar mais perto, dá certo E aí esse programa, ele é tipo aquelas fotos que tem na internet De pessoas que tentaram fazer um bolo da Elsa do Frozen E aí fica uma coisa toda deformada O Mickey derretido É tipo isso É coisa trash, entendeu É gente que não sabe o que tá fazendo A pessoa talvez nunca tenha mexido numa pasta americana na vida Ela não sabe nem usar o corante ali pra misturar É uma nhaca É uma nhaca E a ideia é fazer o negócio ficar igual E nunca fica igual Sempre fica uma porcaria Porque eles pegam uns negócios absurdos Tipo estátuas gigantes Pessoas esculpidas na pasta americana E aí óbvio que assim Se eu fosse tentar fazer Fica um negócio meio triste, assim Murcho E aí é engraçado porque tem um episódio Onde a gente tem as atrizes de O Mundo Sombrio de Sabrina Fazendo uma espécie de quadro rápido sobre o Nailed It E elas tentam fazer alguns bolos com temática de Sabrina É muito engraçado Então assim Esse é aquele tipo que você vai assistir só pra dar risada mesmo Porque as coisas não vão dar certo E todo mundo vai ser debochado E vão rir de todo mundo E é isso aí O próximo reality show Ele já é num formato completamente diferente Ele não é um reality show de competição Que também é legal É um reality show que vocês com certeza já ouviram falar Que se chama Queer Eye O Queer Eye, ele foi um remake de um reality show que existia antigamente Onde cinco homens gays Faziam um extreme makeover num homem hétero Né, dando dicas que homens gays dariam para homens héteros E aí essa era a premissa do reality show Então nesse remake novo da Netflix A gente tem cinco homens gays Que são o Jonathan O Karamo O Tan O Bobby E o Anthony Cada um deles tem um foco diferente dentro da série Então um deles vai falar sobre moda, roupa O outro vai falar sobre maquiagem, cabelo Vai ter um que vai falar sobre cultura, né Então ele vai envolver todos os assuntos relacionados a quem você é A sua autoimagem Como você se enxerga Como você se apresenta para as pessoas Às vezes falar de religião De orientação sexual Enfim, ele abrange várias coisas A gente tem design também Porque eles também fazem uma reforma na casa da pessoa, né Então trazem móveis novos e tudo mais E a gente tem também a parte da culinária Porque normalmente eles vão ensinar a pessoa a fazer algum tipo de comida, né Porque a ideia desse reality show não é como os reality shows de imagem Que existiam antigamente, né Onde as pessoas eram completamente humilhadas pela roupa que elas usavam Pela forma com que elas se vestiam Ou enfim, pela forma que elas se apresentavam E tinham que fazer uma reforma total no jeito que elas usavam E às vezes com coisas que nem fariam tanto sentido dentro do estilo da pessoa, né Antes era muito uma imposição de como a moda era E a pessoa precisava meio que aceitar isso E aqui no Queer Eye a gente tem uma coisa muito diferente Que eu acho que é muito mais legal Muito mais sensível Muito mais sensato, né Em relação a tudo Que eles pegam a pessoa Eles analisam o estilo daquela pessoa E eles dão sugestões de como a pessoa pode mudar Mas continuar se sentindo ela mesma Então é um reality show muito fofo Com momentos pra chorar muito E eu choro em basicamente todo episódio Ele não é mais um reality show voltado apenas para homens héteros Então as pessoas que vão ser ajudadas no programa Elas vão homem, mulher, gay, hétero, tudo Qualquer tipo de pessoa Eles vão atrás, eles ajudam E sempre trazem questionamentos muito atuais Coisas interessantes a serem discutidas Eles sempre tem conversas muito profundas com as pessoas Então desde LGBTs que não são aceitos em casa Até pessoas héteros que perderam o esposo ou a mulher E precisam seguir em frente Então eu acho que tem muitas temáticas legais É uma coisa mais profunda Mas ao mesmo tempo é muito engraçado É muito divertido Todos eles são muito engraçados Memes variados e infinitos De todos eles Porque eles são sempre muito divertidos Muito carismáticos E aí você tem uma mudança geral na vida da pessoa Mas que a pessoa sai disso se sentindo ela mesma Só que uma versão melhorada dela mesma Então eu acho que é um dos reality shows mais legais Que tem na televisão hoje em dia Na Netflix já são quatro temporadas E a última temporada que eles lançaram Foi um especial que eles fizeram no Japão Que foi muito legal porque eles sempre fizeram nos Estados Unidos Então focados em vários estados diferentes dos Estados Unidos E aí agora eles foram pra um outro lugar completamente diferente Com culturas diferentes Então os desafios são outros Então enfim É um reality show muito muito maravilhoso Se você quer dar aquela chorada É com o Queer Eye E por fim a minha última indicação de reality show de hoje É um reality chamado Glow Up É um original Netflix também Na verdade é um programa que foi produzido pela BBC Que é um canal de televisão do Reino Unido E aí a Netflix comprou os direitos Está distribuindo Glow Up E é um reality show de maquiagem Ele tem um estilo muito parecido com o America's Next Top Model No formato mesmo Porque é um reality show de competição também E é uma competição que segue oito episódios Então a gente tem dez competidores No começo da temporada No primeiro episódio E aí cada um vai sendo eliminado semana a semana E aí é um reality show só com maquiadores E todos os desafios e todas as provas Que eles têm que fazer Tem a ver com maquiagem E aí óbvio cada semana vai ter uma temática Eles sempre tem um convidado especial Que é muito legal Então a gente tem desde a Nick Tutorials Que é uma youtuber famosíssima de maquiagem lá dos Estados Unidos Até uma drag de RuPaul's Drag Race Que é outro reality show também Então é muito legal Porque eles têm sempre pessoas diferentes De lugares diferentes Que vão analisar coisas completamente diferentes E aqui a gente vai testar coisas de maquiagem Desde maquiagem mais social Maquiagens normais pra ir em festa Então tem um episódio onde eles têm que maquiar estrelas Estrelas do cinema e da TV Até maquiagens de efeitos especiais Então eles vão lá nos estúdios do Harry Potter E fazem uma maquiagem com efeitos especiais Tem que criar ali uma criatura mística Então é assim É tudo muito variado Então é legal se você gosta de maquiagem E até se você não gosta de maquiagem Então o Lucas ele sentou a assistir a temporada inteira comigo E ele tava pirando muito E ele nem é uma pessoa que curte maquiagem Mas é um reality show muito gostoso de assistir E eu acho que a melhor parte O que ele se destaca em relação a outros reality shows De competição assim É que eles não se voltam um contra os outros O reality show não é sobre as tretas das pessoas Uma contra a outra Eu sei que a gente também gosta disso Mas quando a gente tá falando de um reality Que tem uma coisa por trás Tem uma coisa que as pessoas sabem fazer Então elas são maquiadoras Elas não precisam ficar tretando umas com as outras A gente quer ver eles fazendo maquiagem A gente quer ver eles mostrando o que eles sabem fazer E perdendo e ganhando e chora Então os dramas são diferentes Não tem essa forçação no drama entre eles E eu acho isso muito legal Então é um reality show que você assiste muito rápido São só oito episódios Então você assiste assim A segunda temporada já tá em produção E deve ser lançada suponho que no ano que vem Mas é um reality show muito gostosinho de assistir Todos os participantes são muito fofos Eles são muito talentosos Enfim, eles fazem maquiagens absurdas, incríveis, maravilhosas E eu fiquei completamente apaixonada Então essa é a minha indicação suprema É glow up Por favor assistam É incrível, é maravilhoso E eu tô amando E por fim a minha indicação bônus É um reality show que ainda não estreou É um reality show chamado The Circle Original Netflix Então é um reality show produzido por eles E é um reality show onde eles vão pegar Várias pessoas de diferentes lugares E diferentes profissões e tudo mais Eles colocam todas essas pessoas dentro de um mesmo lugar É um hotel na verdade, não é uma casa É como um BBB assim E as pessoas elas têm que interagir umas com as outras Mas o detalhe, o twist É que elas não vão interagir pessoalmente É tudo pelas redes sociais Então o programa tem uma rede social específica lá E aí a pessoa tem que fazer um perfil E aí ela vai interagir com outras pessoas E aí ela tem que ganhar mais popularidade dentro do programa E aí também vão tendo interações Vão tendo votações dentro do programa Várias coisas É a primeira edição, né? Que eles vão lançar lá nos Estados Unidos Então eu tô bem curiosa pra saber mais sobre esse formato Porque parece ser bem interessante um reality show Onde você não interage com ninguém pessoalmente E sim virtualmente Acho que é uma coisa que tem muito a ver Com a forma com que a nossa sociedade é hoje em dia E eu acho que é um reality show que tem muito potencial Pra talvez mostrar alguns defeitos da nossa sociedade Ou a forma com que a gente faz algumas coisas Que não são muito legais, né? E eu acho que com certeza Pra quem gosta de tretas, confusões Esse daí vai dar altas tretas, altas confusões Então a gente vai ter a versão americana do The Circle Ela vai estrear no dia 1º de janeiro Com 4 episódios na Netflix Eu acredito que os próximos episódios devem sair semana a semana Deve ter em torno de 8, no máximo 10 episódios, né? Eu acho que eles não estão fazendo séries tão grandes Ainda mais reality shows E aí eu tô bem curiosa pra assistir Depois que eu assistir eu venho comentar aqui com vocês O que eu achei Então não se esqueçam de também comentar Quais são os seus reality shows favoritos O que vocês mais gostam de assistir Qual tipo vocês gostam Eu sei que vocês estão viciados em de férias com ex Então pode falar aqui Não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E deixar o seu joinha E a gente se vê no próximo Um beijo E aí E aí E aí